A atriz Cláudia Julieta Ramírez Valdez nasceu em 30 de julho de 1964 em Veracruz, no México. Com 18 anos, começou sua carreira como atriz na novela Elan Recaído. No ano de 1986, estreou nas telonas com longa-metragem. Cláudia fez muito sucesso em filmes, propagandas e participou de inesquecíveis novelas como Los Parentes Pobres, Tecigo Amando, Maria Rosé e muitas outras. Ela ficou um tempo longe das telinhas e em 2007 voltou para integrar o elenco da série S.O.S. Sexo e outros segredos. Há 28 anos, seu belo trabalho é apreciado, tanto em televisão como no cinema. Cláudia Ramírez. Somente em TN. Todas suas emoções. Todas suas emoções.